Numa reunião tumultuada, a Comissão Especial que analisa a reforma administrativa aprovou o parecer do deputado Arthur Maia nesta quinta-feira. No texto, sustentado pelo relator até a noite de quarta-feira, ele excluía instrumentos de cooperação com empresas privadas e reduzia o prazo máximo dos contratos temporários de 10 para 6 anos. Este é o ponto da reforma mais criticado por quem é contra o texto. Mas nesta quinta-feira, pouco antes da reunião da Comissão Especial, um novo texto, o sétimo, segundo a oposição, trouxe de volta, entre outras coisas, o artigo 37-A e o prazo máximo de 10 anos renováveis para os temporários, o que gerou protestos e obstrução. Ontem, nós questionamos o senhor sobre um relatório que entrou às 21 horas e 8 minutos. E para nós, um relatório que não mudava só a redação, um relatório que mudava o mérito. E essa discussão ontem, esse questionamento ontem, nos levou a pedir uma nova discussão. Veja, foi uma confusão danada, encerramos a reunião e cá estamos novamente. Agora, há meia hora mais ou menos, um novo relatório. Um novo relatório que muda substancialmente o texto que até agora vínhamos apreciando. Não houve absolutamente nenhuma mudança de mérito naquilo que nós apresentamos, houve mérito que nós apresentamos no nosso parecer. Não houve nenhuma mudança de mérito naquilo que nós apresentamos que possa representar essa ação que foi feita ontem aqui. Mas temos dois destaques nas alterações. Eu não vou ficar aqui reiterando e cumpridando um debate. Eu sei que os propósitos políticos de vossas excelências é fazer uma obstrução, é um direito regimental. Eu acho que a oposição tem que ter sempre o direito de fazer a sua obstrução. Não vou ficar debatendo. Agora, eu não aceito que quem não imputar a mim ter agido aqui de má fé com quem quer que seja. Três horas de obstrução depois, um novo requerimento de retirada de pauta foi a voto e acabou derrotado. 31, não, sim, 15, zero abstenção, total 46 votantes. Rejeitada. Alegando desconhecer um novo texto, que não foi lido pelo relator na reunião, oposicionistas pediram um adiamento da votação, que também foi rejeitado. Sr. Presidente, eu peço o visto do novo relatório. Não cabe vista. Qual é o artigo? Não cabe vista. A gente não conhece o teor do relatório com as suas modificações e não pode pedir vista, presidente. Presidente, presidente. Já foi respondido isso ontem e hoje matéria vencida. Nós não estamos, e o relator deputado Arthur Maia, garantiu no seu relatório nenhuma modificação dos direitos adquiridos dos servidores atuais, inclusive da expectativa de direito adquirido. Ou seja, nós não estamos tirando o direito do servidor que entrou por concurso com uma regra, nós não estamos mudando a regra do jogo. O texto base do relator foi então levado a voto na comissão especial e aprovado. 28 votaram sim, 18 não, aprovado. Apenas um dos destaques apresentados foi aprovado, o que equipara guardas municipais e as demais forças policiais na Constituição. Segundo o relator, isso pode impactar as previdências dos municípios. Além da volta dos 10 anos máximos para contratos temporários, o relatório aprovado prevê também mais facilidade na abertura de processos administrativos para a perda de cargo de servidores com avaliação de desempenho insatisfatório. Traz novos parâmetros para definir quem perderá a vaga caso haja uma extinção parcial de cargos obsoletos. Os cargos exclusivos de Estado serão protegidos do corte de despesas de pessoal. Deputados contrários e também favoráveis à reforma administrativa criticaram o relatório por não acabar com benefícios de juízes e promotores, a exemplo das férias de 60 dias. Como há um parecer contrário da Secretaria da Mesa da Câmara à inclusão de outro poder na reforma administrativa, a expectativa é que esse destaque seja decidido no plenário da Câmara, que é para onde a proposta segue agora. Lá, ela vai precisar de no mínimo 308 deputados em dois turnos de votação. Se aprovada na Câmara, a PEC segue ao Senado. Eu garanto, deputados, que darei o meu voto no plenário a favor da inclusão do judiciário. Não sei se o PT fará o mesmo, mas o meu voto, o meu voto será a favor... O Senado admitiu a emenda do PT. A emenda do PT faz isso, o Senado admitiu. Aliás, digo mais, digo mais. Meu voto será sempre pela inclusão de todos, de todos.